Eu confesso que eu achei que eu tinha que falar só de padrões abertos, mas eu vou falar sobre essas outras coisas. Então, eu vou fazer o usado de uma coisa que o professor Tel já mostrou, que é típico da comunidade tecnológica que eu participo, que é a gambiologia, que é o que fez o reposicionamento da Apple. Vou procurar mostrar. Ele pegou um microamplificador de som e um pendrive e jogou uma coisa dentro do outro e criou um reposicionamento a partir de um negócio que se chamou iPod. Então, isso se chama gambiologia. É, na verdade, o remix. As tecnologias se fazem por avanço, assim, fundindo conhecimentos. Eu queria começar com um exemplo para entender, porque talvez o meu posicionamento, a minha fala, ela vá num caminho um pouco diferente das duas que foram muito bem expostas aqui. Eu vou querer dizer qual o pressuposto disso, qual o padrão que sustenta... O que é o pressuposto do debate do padrão e dos formatos? E eu quero começar com um pequeno trecho de um texto do professor Landon Wiener, que eu chamaria de um filósofo da tecnologia. É assim, olha... Um arquiteto famoso, um construtor famoso, Robert Moses, ele construiu entre os anos 20 e 70, em Nova York, várias pontes, vários projetos, vários parques. E ficou claro que ele precisava, ele tinha uma certa ojeriza, ele tinha um preconceito muito grande contra as populações pobres e negras dos Estados Unidos. E ele tinha que, numa determinada área, ele tinha que evitar que essas pessoas fossem até essa área de Long Island. Ele tinha que evitar. Como é que se evita isso? Você vota na Câmara o equivalente à municipalidade, ao parlamento municipal? Vamos impedir que pobres entrem onde eu não quero que entrem? Você não vai conseguir fazer isso. Então, sabe como você faz isso? Você faz isso pelas pontes, pela técnica. Você faz isso. Em geral, você faz pontes para o lugar que ele não queria que ninguém fosse, que é a Jones Beach. Ele faz pontes onde, naquela época, os ônibus não podiam passar. Só passavam veículos, carros. Ônibus não passariam. Então, está simples. É um lugar distante. E, pela técnica, você faz justificativas, você faz cálculos, você faz definições, delimitações e pronto. Está resolvido o seu problema. É o seguinte. Não dá para o pessoal ir lá porque não tem ponte. Eles têm que ir de ônibus. E o ônibus não pode ir porque a ponte não pode ser feita dessa forma. E aí eu resolvi o problema pela técnica. E eu quero chamar a atenção de vocês que o pressuposto da minha fala é isso. A técnica é onde se faz a política hoje. Numa sociedade altamente tecnológica, eu faço a política e as decisões muito em função das técnicas, embutido essa decisão nas técnicas. E a gente faz questão de desconsiderar a técnica como um apanhado, um emaranhado de decisões humanas, sociais e econômicas. A gente faz questão de fazer isso. Então, o pressuposto da minha fala é que a tecnologia concentra decisões sociais dentro de níveis limites de conhecimento de um período histórico. A tecnologia não é economicamente, nem culturalmente, nem politicamente neutra. Então, quando eu pego essa imagem que vocês estão vendo aí, eu nem sei quem fez. Eu simplesmente baixei no meu computador e peguei essa imagem. É uma violação do copyright? Não sei. Mas o fato é que, do mesmo jeito que eu peguei essa imagem, as pessoas podem pegar a imagem usando várias técnicas. Na verdade, a gente usa técnicas e, muitas vezes, a gente usa as técnicas de maneira diferente, como já foi falado aqui, que eles pediram para que, ou definiram que a gente usasse. Mas nem todas as técnicas permitem que a gente use de maneira diferente. Essa que é a questão. Quando eu falei do exemplo das pontes, eu estava falando de arquiteturas físicas. Arquiteturas físicas, para todos nós, é claro. Elas delimitam o espaço por onde caminhamos. Isso, para nós, é claro. Se alguém quiser passar por essa parede, não vai passar. Então, o que acontece? O que a gente não considera é que arquiteturas lógicas delimitam nossos espaços de pensamento, de criação, de cognição. Isso, em geral, a gente não considera. E o termo utilizado pela ciência da computação, pela engenharia de rede, pelas tecnologias de informação, que é arquiteturas da informação, queria falar, não é uma metáfora qualquer. Elas são arquiteturas. Elas delimitam os espaços da nossa ação, do nosso pensamento. Elas controlam. Elas definem. Elas são, muitas vezes, mais difíceis do que paredes. Porque dois aviões acertando nas torres gêmeas fizeram uma obra arquitetônica e de engenharia ruírem em um espaço de algumas horas. Agora, você mudar procedimentos lógicos e sociais das pessoas, você não faz isso de uma hora para outra. Não faz. Por quê? Porque você está com determinadas práticas sociais e cognitivas completamente articuladas. O jurista Lawrence Lesge, um dos criadores do Creative Commons, as licenças que viabilizam legalmente aquilo que já existia, que é a pática de compartilhamento, ele diz no livro dele, Free Culture, a seguinte questão, e eu acho mais importante colocar aqui. É assim, existem quatro formas para você controlar as ações na sociedade. Uma são as leis votadas no parlamento. Você diz assim, olha, não pode isso, não pode aquilo, tem que pagar imposto de renda, quem não pagar vai preso, etc. Você tira uma série de leis e as pessoas têm limitado a sua ação por causa dessas leis. Aí, você tem as normas que não são leis, normas que são muitas vezes mais fortes que leis, que são a educação que temos na nossa casa, nossas formas de relacionamento tradicionais, aquilo que vem da família, as normas são muito pesadas e elas delimitam. E ela chegou até um sociólogo, Emily Durkheim, que dizia que educação, usando um termo agora da computação, é quase que formatação de pessoas, pela norma, não pela lei votada em parlamento, a norma, é uma coisa dura. Mas as normas existem e nos limitam. Muitas vezes elas são, usando Durkheim, um fato social. Ela é externa a nós, mas nós a incorporamos como se fossem nossas, como se nascesse conosco. E, na verdade, são imposições sociais. Existe o mercado. Eu gostaria, inclusive, de amanhã ir para Paris, ficar três dias, mas, infelizmente, eu não posso ir para Paris. Tem uma limitação, um monte de coisa. O mercado limita a nossa ação, o quanto a gente ganha, o quanto a gente tem para gastar. O mercado é um limitador da ação na sociedade. E tem uma terceira que a gente viu do ponto de vista físico, que é a arquitetura. A arquitetura, o desenho urbano, o desenho das casas, a forma como se constrói, é um delimitador, controlador da ação dos homens em sociedade, das pessoas em sociedade. Pois bem, as arquiteturas lógicas, e é o que o professor Lawrence Schleske diz, elas têm um efeito, insisto nisso, muito superior às arquiteturas físicas, do controle que a gente tem das pessoas. Portanto, quando nós vamos falar de tecnologia, nós, partindo do pressuposto, que se eu convencer os professores e pesquisadores de uma instituição a usar tecnologia aberta, queria dizer a vocês que eu estou fazendo um processo político-pedagógico. Eu estou fazendo um debate intrínseco, porque toda a lógica da sociedade é que tecnologia eu uso como um produto que eu compro na loja. É que nem método para estudante que está iniciando, iniciação científica. Eu pego um método lá na estante, deixa eu ver se esse método serve, e aplico ao meu experimento. Como se fosse assim, como se você não tivesse intrínsecas relações entre uma coisa e outra. Então, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, usar padrões abertos tecnológicos não é uma coisa trivial, é uma disputa ideológica, política, social, econômica e cultural. É isso que eu queria dizer, que eu tenho o meu ponto. E eu queria dizer o seguinte, Bruce Pernis é um dos nossos, vamos dizer, desenvolvedores de software livre, ele foi da comunidade Debian, é um dos fundadores do manifesto open source de software. Ele diz, um padrão aberto é mais do que uma especificação, são princípios. Olha aí o Bruce Pernis. Ele diz, vamos lá, um tem que estar disponível, o padrão tem que estar disponível para qualquer um implementar. Ele, dois, ele tem, quem manda no padrão é o usuário final. O usuário final pode fazer exigências, alterações no padrão, e ele não pode estar dependendo de quem construiu o padrão. Ele pode querer usar qualquer implementador desse padrão. Ele não está na mão de ninguém, ou seja, todos podem usar o padrão. Nenhum royalty significa que os padrões devem ser gratuitos, mesmo que a certificação não seja. Mas o padrão tem que ser gratuito. E ele não pode discriminar. O padrão aberto, ele não pode, na verdade, fazer com que uma empresa, ou um administrador, ou um implementador tenha dificuldades que não sejam de sua própria competência, na implementação, eu não posso, o padrão em si, tirar alguém da jogada. Não, um em detrimento do outro, não. O padrão, ele pode ser implementado para todos aqueles que quiserem fazê-lo. Isso é ideia de padrão aberto. Isso é ideia do pneu. O pneu tem alguns padrões. Aí todo mundo que tem competência pode fazê-lo. Mas nós não fazemos isso na educação, mas a indústria faz com pneus. Porque seria difícil você... Você teria uma guerra aí que geraria no final monopólio. Toda vez que você não trabalha com padrões abertos, você tende a acelerar os processos que no capitalismo são de monopolização. E no capitalismo em rede, são, sim, tendentes ao monopólio. Padrões abertos é uma coisa. Padrão de tecnologia aberta, que está disponível daquela forma que eu acabo de falar, que o Bruce Pérez nos relata. Mas, uma das formas mais importantes da gente ter padrão aberto, aplicado, na nossa área de uso, que é a área da cultura, da educação, é a ideia de formato aberto. Formato aberto é uma coisa muito difícil da gente aplicar. Os recursos educacionais abertos, eu acho curiosíssimo. A Microsoft fazendo recurso educacional aberto em cima de formatos fechados, apesar que eles, depois de um formato do Open Document Format, eles recuaram e eles estão fazendo várias coisas abertas, porque a tendência do mercado foi por aí. Entende? Mas é muito curioso que a gente faça a discussão de recurso educacional aberto, mas a gente não consiga fazer aquilo que está no cerne dele, na hora de executá-lo, que é o do formato. Formato são definições para o armazenamento de dados digitais. Dito de outra forma, é a memória do mundo digital. Cada vez mais, tudo o que a gente está fazendo, a gente está guardando em digital. A gente está guardando, portanto, em formato digital. Não se guarda nenhum arquivo, imagem, som, texto, vídeo, que não seja em um determinado formato. A pergunta é, o formato que você está guardando, é proprietário ou fechado, ou é aberto e comum, um commons? O termo público aí não é muito bom, porque público em português tem uma ideia de vinculado ao Estado. Mas tudo bem, público no sentido mais amplo, nem do Estado é, é de todos. Então, o formato é aberto quando ele é baseado em padrões abertos, desenvolvido de forma transparente, de modo coletivo. Suas especificações estão totalmente documentadas e acessíveis a todos. Não adianta eu falar, está vendo esse formato? Olha que beleza. Você viu? Olha, ele é aberto, ele é livre, ele é gratuito, que são coisas diferentes. Aberto, livre e gratuito. Aberto é que você tem conhecimento sobre como ele foi escrito, o conhecimento dele está totalmente liberado. Livre é que, além de estar liberado, ele pode ser retrabalhado, ele tem plena liberdade de manuseio dele, sem nenhuma restrição. E gratuito é que não se cobra nada por ele. Então, são coisas diferentes. Agora, nesse formato, quer dizer, ele precisa estar especificado. Porque na nossa comunidade de software livre, se eu venho com software e falo, ele é livre, a gente fala, cadê o código fonte? Porque, senão, ele não é livre. Eu não tenho o texto que ele foi escrito. Então, ele não é livre. Ele é livre na intenção da pessoa, vai ver que é bem intencionada. Mas tem muita empresa mal intencionada dizendo, faça o software livre. Aí, ela solta o software e não tem, na verdade, o código fonte. Então, eu não posso exercer minha liberdade sobre ele. Porque eu não sei, eu tenho que fazer engenharia reversa. Então, na verdade, ele não é livre. Então, veja bem. As especificações têm que estar disponíveis para todos que queiram conhecê-la. Ele tem que ser mantido para ser usado independentemente de um produto ou de uma empresa. E, por último, livre de qualquer extensão proprietária que impeça seu uso livre. Ele não pode ter uma patente no meio do caminho, um copyright qualquer e tal. Formatos, portanto, ele tem um grande poder cibernético. A gente está falando de tecnologias digitais, nós estamos falando de tecnologias cibernéticas. Para ser mais preciso, são tecnologias de comunicação e de controle. Essas tecnologias, elas delimitam, controlam, bloqueiam, aprisionam e criam dependências. Vou dar um exemplo. Isso aqui delimita o nosso uso. Porque é uma folha, é um plano, tem uma caneta. Eu pego, já cansei de conversar com educadores que me falam assim, software para mim, obrigado, é como uma folha de papel. Eu uso, eu uso para o meu objetivo e acabou. O que eu escrever aí está resolvido. Então, eu escrevi, se é da Microsoft, se é aberto, se é fechado, tudo isso é uma rotunda e contundente bobagem. O importante é usar o meu caderninho ali. Estou cansado de ouvir isso. Só que é o seguinte, software não é o caderninho que está ali. É completamente diferente deste caderninho. Bom, e para não me estender muito, eu vou dizer qual é a grande diferença. A grande diferença está na leitura direta, usando minha capacidade visual e cognitiva, e a leitura de formatos, que é uma leitura intermediada por um software. Se o formato é fechado, esse formato, ele está na mão de quem desenvolve, quem o desenvolveu e acabou. Ele está na mão de uma empresa. Por isso que tem vários gravadores do início da digitalização que eu usava, hoje eu não consigo abrir mais. Já tentei fazer várias recuperações das gravações, eu não consigo abrir mais. Porque a empresa faliu, o formato não é mais desenvolvido, eu não tenho as especificações, a gente fica tentando tirar aquela gravação super importante que eu queria ter, e eu não consigo mais, porque o formato é da empresa. Ele é fechado, ele é proprietário, ele não é aberto. Então, veja, a leitura daquele, não é feita nem por um aparelho. O aparelho precisa estar dotado da compreensão daquele formato. Então, o formato, ele é um negócio vital, como é na energia elétrica, em qualquer tecnologia. Por exemplo, o formato, aqui nessa tomada, ele não impede que a energia passe de uma determinada forma, acenda uma determinada lâmpada. Mas, os formatos proprietários, por exemplo, de um AutoCAD, eu só abro em software da AutoCAD, da Autodesk. Acabou. Então, eu estou aprisionado. O formato está aprisionado a um software que está feito por uma única empresa. E nós achamos essa cadeia como se fosse um caderneta de papel. E não é. É uma cadeia de aprisionamento lógico que não tem nada a ver com o desenvolvimento avançado de recursos educacionais abertos. E, para quem não acredita em mim, acredite em Bill Gates. Porque eu vou ler um trecho do livro. Está aqui, página 68. Desculpe, eu não tenho a versão. Um livro de 1995, no Brasil. A Estrada do Futuro. Ele diz... A IBM queria lançar seu microcomputador no mercado em menos de um ano. Para poder cumprir esse cronograma, teria que abandonar o esquema tradicional, que consistia em fabricar todo o hardware e software ela mesma. De modo que a IBM decidiu construir seu PC, Personal Computer, com componentes já prontos, ao alcance de qualquer um. Isso levou a uma plataforma fundamentalmente aberta e fácil de ser copiada. Quem venceu o microcomputador, a batalha do microcomputador, não foi a Apple. Com um hardware muito melhor, mas completamente proprietário e fechado. Foi a IBM. E PC não era mais partido comunista. Para a molecada, PC era Personal Computer. Então, ela ganhou a batalha, porque ela ganhou com uma arquitetura aberta. A arquitetura aberta, muitas vezes, nem sempre, muitas vezes, ela é muito mais acessível, a melhor. E, para nós que estamos falando com educação, ela tende a ser muito melhor, não tenha dúvida. Formatos abertos, eles asseguram, como disse o Theo, como nós estávamos discutindo aqui, recombinar, remixar, num fluxo de conteúdos, num fluxo, na verdade, de livre criação. Agora, veja. Um formato aberto, ele precisa garantir a recombinação. Senão, ele não vai permitir o uso correto dos recursos educacionais abertos. Eu vou dar um exemplo do PDF, que é um formato aberto. Ele é aberto, mas dificulta a edição e a remixagem. Você entendeu o problema? Tudo bem eu usar, só que eu estou querendo fazer toda uma produção com vistas, a incentivar o reuso, etc., ao debate. Aí eu pego e uso um formato aberto e não remixável, ou que dificulta a recompilação, a recombinação. Então, fica muito difícil. Então, o formato não é qualquer coisa. O formato não é qualquer coisa quando o Google chega para a Biblioteca Nacional e fala, pessoal, o seguinte, deixa comigo que eu digitalizo toda a produção intelectual livresca do Brasil. Aí você fala, mas que maravilha, estamos sem dinheiro, vamos fazer. Ele fala, aí a técnica em defesa do interesse público fala assim, desculpa, em que formato? Não, nós vamos fazer no formato que vai rodar na nossa plataforma. Ela fala, não, obrigado. Nós só vamos digitalizar o conhecimento público e muitos, em domínio público já do Brasil, em formatos abertos, onde toda e qualquer empresa, pessoa, possa acessá-lo. Essa que é a questão. Essa questão é fundamental. Formatos proprietários aprisionam. Vou te dar três exemplos. AutoCAD, Flash e o DOC, por exemplo. E para concluir, é preciso ter claro isso. E para concluir, eu vou também explicar, não por minha fala, mas vocês vão ver como o mundo da tecnologia é o mundo da política, porque o mundo da política é o mundo do discurso, não é o mundo da coerência. Não é o mundo da coerência, todos nós sabemos disso, e não é na política brasileira. Tudo bem? Porque senão fica parecendo, oh, é no Brasil. Não, não é. A Apple não utilizava o Flash e não utiliza. Exatamente para não ficar aprisionado a Adobe. A velha Adobe. Então, se a gente quiser continuar usando o formato fechado, tudo bem. Não acreditem nessa discussão muito da comunidade software laborer, mas acreditem em um dos maiores desenvolvedores de tecnologia proprietária, que é esse cara aqui, que infelizmente faleceu, era um gênio do design, enfim, da computação, que é o Steve Jobs. Ele tem um texto que eu fiz uma tradução já há algum tempo, não está boa, mas peço desculpas, mas vocês derem uma busca, qualquer buscador, pensamento sobre o Flash, vocês vão chegar a esse texto, é curto. Eu vou, me permitam, estou encerrando, é melhor eu ler do que ficar falando ali só. Os produtos Flash da Adobe, escreveu o Steve Jobs, são 100% proprietários. Eles só estão disponíveis a partir da Adobe e a Adobe tem autoridade exclusiva sobre sua valorização futura, preços, etc. Embora os produtos Flash da Adobe estejam amplamente disponíveis, isso não significa que eles sejam abertos, pois eles são controlados totalmente pela Adobe e estão disponíveis somente a partir do Adobe. Por basicamente qualquer definição, Flash é um sistema fechado. A Apple tem muitos produtos proprietários também. Bom, só faltava ele não falar. Embora o sistema operacional para iPhone, iPod e iPad seja proprietário, nós acreditamos fortemente que todas as normas relativas à web devam ser abertas. Desculpa o erro ali. Ao invés de usar o Flash, a Apple adotou o HTML5, o CSS, o JavaScript, todos os padrões abertos. O HTML5 é totalmente aberto e controlado por um comitê de normas onde a Apple é membro. Novos padrões abertos, criados na era móvel, como o HTML5, vão prevalecer em dispositivos móveis. E é o que está acontecendo. Talvez a Adobe deveria se concentrar mais na criação de grandes ferramentas para a HTML5 no futuro e menos em criticar a Apple por deixar o passado para trás. Steve Jobs abriu de 2010. Então é o seguinte, na hora que... Você veja, ele diz, eu não vou ficar na mão do Flash. Eu não vou pegar e não vai rodar no meu sistema. Acabou. Então veja, nós admitimos que o industrial... Desculpa, um grande empresário não é só um industrial. É da indústria da informação. Ele faça isso, mas a gente não faz isso nas nossas práticas. formatos para nós tem que ser como a web, aberta. Qualquer um pode produzir qualquer coisa na web. O formato da web, HTTP, é aberto, conhecido por todos, implementado por todos. Então nós devemos seguir a ideia do padrão que estimula a criação. Eu conheço poucas coisas que estimulou mais a criação no mundo do que a web. E a web não é fechada, é um padrão aberto. Aqueles que dizem que só a propriedade gera a criatividade, desculpa, então enfrente o exemplo da web. Ou, se vocês preferirem, enfrente os exemplos da internet. A internet é toda feita em protocolos abertos. Toda. E ela, eu desconheço coisas que gerou tanta criatividade, inclusive fechada, como a plataforma aberta. Então, o ODF tinha que ser padrão de texto para a gente. Open Document Format. Ele é conhecido por todos, é implementado por todos, não tem essa, roda até em Windows agora, esqueci o nome. Mas a gente nos concursos públicos fala documento, ponto doc, não sei o que, ponto doc, não sei o que, PPT. Aí você fala, mas isso aí é um detalhe. Não é um detalhe. É política. É que nem falar que não ter calçada, não ter lugar para um para... Uma pessoa que tem deficiência física, andar, não, isso aí não é da minha área. Como não é da tua área? Quer dizer, a ignorância, ou seja, ignorar aquele fato é uma postura. Eu estou ignorando que existem pessoas com dificuldade de andar. E aí eu faço as coisas piores possíveis. Não, a gente deveria assumir claramente, junto com as licenças abertas, que o videozinho que passou aqui, ainda bem que passaram aquele vídeo. Resolveu todos os meus problemas. Ele explica que o Creatively Commons, todas as licenças, elas permitem a cópia e a partir disso você define se você quer deixar que se pode remixar, se não pode, se pode remixar com a sua autorização, sem a sua autorização, se pode distribuir ou não pode distribuir, se empresa comercial pode fazer ou não pode fazer. E se o cara que fez alguma coisa com o teu texto, se ele tem que manter a tua mesma licença. É basicamente, você define as regras de uso. A licença é isso. E hoje é legal porque tem no site tudo pronto. Se você quiser usar o Creatively Commons. Se você for chato que nem eu, você faz a tua própria licença. Você escreve. Eu meto um C invertido, que é copyleft, e digo, você pode usar de qualquer jeito, mas nunca, em hipótese alguma, vai poder fechar. Ponto. Não, mas isso aí pega todas as situações? Não sei ainda, mas eu gostei. Achei bem legal. Para uso pleno dos recursos educacionais abertos, é necessário padrões abertos, formatos abertos, licenças baseadas no copyleft. É isso. É isso. E eu queria dizer o seguinte, política para mim, na hora que você fizer isso aí, que eu queria dialogar com vocês, eu sei que não é técnica só, mas eu estou chamando a atenção de uma coisa. Para você implementar numa instituição, formato aberto, você me desculpa, é uma questão muito complexa. Porque mexe com padrão, com costume, com... Então você tem que estruturar um processo. É nesse sentido que eu estou falando. Por isso que a gente fala, não é em tudo a tecnologia, não. A política se faz por tecnologia e, por fim, vocês conhecem esse velhinho simpático, infelizmente falecido, Willem Flusser. Eu termino dizendo, o poder passou do proprietário para o programador de sistemas. Quem possui o aparelho não exerce o poder, mas quem o programa e quem o realiza e quem realiza o programa. O jogo com símbolos passa a ser o jogo do poder. Trata-se, porém, do jogo hierarquicamente estruturado. O fotógrafo exerce o poder sobre quem vê suas fotografias, programando os receptores. O aparelho fotográfico exerce o poder sobre o fotógrafo. A indústria fotográfica exerce o poder sobre o aparelho. E assim há de infinito. No jogo simbólico de poder, este se dilui e se desumaniza. Eis o que sejam a sociedade informática e o imperialismo pós-industrial. Traz tais considerações permitem ensaiar a definição do termo aparelho. Trata-se de um brinquedo complexo, tão complexo que não poderá jamais ser inteiramente esclarecido. Seu jogo consiste na permutação de símbolos já contidos em seu programa. Tal programa se deve a meta-aparelhos. O resultado do jogo são outros programas. O jogo do aparelho implica agentes humanos, funcionários, salvo em casos de automação total de aparelhos. Internet das coisas. Historicamente, os primeiros aparelhos, fotografia e telegrafia, foram produzidos como simulações do pensamento humano, tendo para tanto recorrido a teorias científicas. Em suma, aparelhos são caixas pretas que simulam o pensamento humano, graças a teorias científicas, as quais, como pensamento humano, permutam símbolos contidos em sua memória, em seu programa. Caixas pretas brincam de prensar. William Flusser, nos anos 70, filosofia da caixa preta, está disponível, não sei se em Creative Commons, mas você clica e baixa. Falou. Obrigado. Obrigado.